O tapado Luciano Nunes do PSDB fez uma análise do desempenho do candidato do partido no Piauí, Aécio Neves e o que mudou do primeiro para o segundo turno das eleições vencidas pela presidente Dilma Rousseff Apesar de nós não termos ganho na eleição, mas vemos que o PSDB saiu fortalecido em poucas horas depois do resultado proclamado pelo TSE Nós vimos o candidato derrotado Aécio Neves ligar e reconhecer a vitória da sua adversária, o presidente Dilma Rousseff e que mostra muita maturidade da nossa democracia Mostra também que nós, o PSDB, está no caminho certo Você avaliar o resultado das eleições desde a primeira que o Lula ganhou do Serra Até esta última, a maioria está diminuindo gradativamente ao ponto de termos praticamente um empate nessa última eleição Foi lido no plenário da Assembleia Legislativa hoje uma recomendação do Ministério Público Estadual sobre a escolha do futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Pela leitura e pelos dados do documento, dificilmente o novo conselheiro será escolhido ainda este ano Nós tenhamos 30 dias para o edital Eles colocam que não é razoável de que se dê apenas 10 dias Porque você precisa juntar certidões É uma série de documentos que se colocam Para que depois a gente não corra nenhum risco Logo depois que o Tribunal de Contas declare vago o cargo Nós tenhamos depois questionamentos jurídicos Isso pode demorar mais de um mês, deputado? Qualquer servidor público que se aposenta hoje O processo sai da Secretaria de Administração Vai para o Tribunal de Contas Que tem que fazer o cálculo de tempo Que se nomeia um relator Isso tem um procedimento E esse mesmo procedimento, ele não deve ser diferente Para um conselheiro do Tribunal de Contas Ou quem quer que seja Então, obedecido esse trâmite Chegando nessa casa Eu acho que é razoável também A casa, inclusive, para ficar resguardada E não cometer nenhum ato Que depois possa ser questionado juridicamente Acate a recomendação que está vindo do Ministério Público